Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa, e o céu para o desprezo Porque a gente se sabe Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aonde o vento não é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Onde o vento é brisa E os seus ars de estrelas O que a gente precisa Toma no banho de chuva, no banho de chuva Ai, 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 ai Música 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 Música